Mais do que tesouros, é Cristo meu bom mestre Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã Ele é o rei da glória, e o meu coração Contente vou cantando, com muita gratidão Cantarei ao meu Salvador, esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração, plena paz e alegria Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei Cristo libertou-me, na pena do pecado E agora alegre eu canto, pois para o céu irei Ele me dá forças, Ele é meu protetor Dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor Cantarei ao meu Salvador, esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração, plena paz e alegria Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei Anjos não conhecem a linda melodia Pois só mortais aí voam, pois salvos por Jesus Livre e perdoado, por Cristo e seu amor Vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor Cantarei ao meu Salvador, esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração, plena paz e alegria Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei E aí Aleluia, cantarei sim noite e dia E aí Legenda Adriana Zanotto